E não é que o havaiano Max Holloway foi finalmente desvendado na categoria até 66kg do UFC? Sim, Alexander Ogrande, o Volkanovsk australiano de 31 anos, é o novo campeão peso-pena e fez isso com estilo, passou pelo abençoado com até certa facilidade. Dois jurados marcaram 3 rounds a 2 para o até então desafiante, mas é um consenso que os jurados meio que pesaram a mão para o campeão. E um dos jurados deu os 5 rounds para o Volkanovsk. Eu fiquei aí no meio do caminho, marquei 4x1 para o Volkanovsk. E o grande barato foi o encaixe técnico entre eles, que gerou uma situação muito curiosa. Um Holloway muito mais alto, mas com envergadura, alcance inferior. Então a gente viu o Volkanovsk pequenininho conseguindo jogar no contra-golpe, o Holloway precisando se expor para tentar tocar o adversário, e o Volkanovsk tocando ele antes. E aí entrou em cena outro fator muito interessante. O Holloway é um peso-pena muito grande, é um cara com mais de 1,80m e bem pesado para a categoria, apesar do bracinho de T-Rex. E como eu sempre digo, não existe lutador perfeito. Todo mundo pode ser batido. O Holloway para o peso-pena não é dos mais rápidos. Exatamente porque ele tem a bênção aí do tamanho. Então você para ganhar uma coisa, você acaba perdendo outra. O Volkanovsk mais compacto estava bem mais ligeiro. Conseguiu aterrissar muito mais golpes, tocou muito mais o Max Holloway. Botava 2 e recebia 1. E para montar um quebra-cabeça tão complicado como o Max Holloway, não bastou ter envergadura superior e ser mais rápido. Alexander Volkanovsk também tem um gás ridículo, infinito. Foram 5 minutos sem parar, ação constante, 100% do tempo ligado, sem deixar a adrenalina da luta pelo cinturão te consumir. Estado físico estelar, a personificação de um atleta de elite de trabalho duro. E tem outra também, o Volkanovsk por um lado tem a desvantagem vertical, é baixinho, mas por outro lado, horizontalmente, o bicho é um tronco de madeira. Então muita massa muscular, muito forte, chutou muito as pernas do Max Holloway. A perna esquerda do campeão parecia um rosbifer, ele tinha que botar ali gelo a cada intervalo. Isso bem ou mal, no longo prazo, acaba cobrando um preço, né? Diminui a movimentação. Vai lembrar que o Volkanovsk treina com strikers, também são conhecidos pelo domínio do timing, da distância, tem boa envergadura e são criativos, né? Como o Israel Adesanya, campeão dos médios, e o Dan Hooker, top até 70 quilos. Vocês entendem como ficou logisticamente complicado para um kickboxer que depende do volume e acúmulo e não tem poder de nocaute com golpes singulares contra adversário que aterrissa mais e não cansa? Agora, uma pequena crítica ao Holloway. Achei ele meio sem senso de urgência, meio acomodado, perdia round atrás de round e não parecia muito interessado em acelerar o passo, correr atrás, tentar manter o cinturão de qualquer maneira. Meio que lutou em velocidade de cruzeiro contra um cara muito afim, né? Faminto, com vontade de fazer história e encher os bolsos. Como espectador também, achei meio broxante a relação de amiguinhos. A cada golpe eles davam um soquinho, comentavam, diziam, ah, legal, mandou bem e tal. Eu não estou ali para ver um concurso de amizade. Holloway era um campeão dominante, ia para a quarta defesa de cinturão, para muitos o maior peso pena da história desse esporte, então, pô, sempre tem aquela possibilidade da revanche imediata. Mas essa não foi uma luta próxima, parelha, que deixou qualquer tipo de dúvida que justificasse isso. Seria pelo nome e pelo legado do cara. Donald White, presidente da empresa, aliás, já adiantou que o plano é esse mesmo, casar a revanche imediata, dessa vez, na Austrália, casa do Volkanovski. Na entrevista pós-luta, o novo campeão deixou uma frase lapidar. Olha, eu vou ser campeão por muito tempo. Ele automaticamente já é um dos grandes concorrentes a lutador do ano. O cara ganhou em 2019 de José Aldo Jr. e Max Holloway. Tá ruim? Também na entrevista pós-luta, Holloway se manteve morno. Na mesma temperatura da luta, disse que tem ainda 28 anos, só tá melhorando, e vai voltar, vocês ainda vão ver o melhor dele. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Viram vitória clara do novo campeão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Eu também falei sobre as outras lutas principais do UFC 245. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre. E até a próxima. E até a próxima.